Chama a menina pra dançar que o baile vai conversar Na lambada da chicana Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Como é? Eu não consigo esquecer você Ouça, meu bem, o que eu vou lhe dizer Quero você, ai Quero você, quero você Todinha pra mim Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Meu amor, só uma condição Pra mim poder fazer você feliz Quero ser o dono do seu coração Você é a coisinha que eu sempre quis Vem amor Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Chicanal, deixa eu ver Chicanal, deixa eu ver Deixa comigo Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Diga o que será? Quando o seu corpo no meu se encontrar Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, virou, varreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, virou, varreu minha cabeça Vem com a gente na Lambada da Chicana топarat, batalha, 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 batalha. batalha, 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 batalha,